Fala seus BRs vacilos, aqui quem fala é o Abner e hoje a gente vai jogar Minecraft galera, vou fazer algumas coisas aqui com vocês Então galera, quem gostou aí da nova história vai nos comentários, fechou? Então bora lá! Voltei aqui gente, uma das curiosidades galera, é que o Zumbi Pigman, ele pode pegar seus itens galera Isso mesmo, fica feliz aí hein Ele pode pegar desde uma armadura de couro até uma armadura de diamante galera Vamos fazer o teste Ué? 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 Não fez o que eu pedi? Não fez o que eu pedi e morreu. Não fez o que eu pedi e morreu. O seu... Qual o nome daquele negocinho mesmo lá? Que a sua armadura fique em cima. Esqueci o nome, galera. Estante de armadura. É isso mesmo, galera. Estante de armadura, galera. Primeiro eu vou achar ele aqui. Galera, desculpe pela barulheira. Uma voz aí. Galera, está por aqui, galera. Cadê? O primeiro, galera. Pode ser com TNT mesmo. Você pode transformar ele em uma iluminária. Só pôr ele em cima assim. Opa, pude errado. Só pôr ele assim. E pronto. Daí você põe essa armadura e vai ter... Uma iluminária. De armadura. Quer ver? Nossa. A gente não sei se entenderam, né? O próximo, galera. Quando eu terminar... Essa aqui vai demorar um pouquinho. Então, quando... Só vai ser três coisas sobre Minecraft. Então, quando terminar, eu volto. Voltei aqui, gente. O próximo. Que enquanto você bate na ovelha... Você acaba ganhando mais lã. Você ganha... Opa, fiz errado aqui. Olha o teste. Peraí, vou fazer de novo. Ok. Vamos lá. Aí, ó. Ficou louco. Peguei quatro, galera. Tá vendo? Quando você for matar ela... Vamos ver quantos golpes eu preciso pra matar. Um, dois, três, quatro. Quatro golpes, galera. Então, eu vou pôr mais uma. Um, dois, três. Fica parada. E... Tá vendo, galera? Isso é bem útil. Então, galera. Bora para o próximo. Que é meio de fustão. Bom, gente. O próximo é o Portal do Nether. Todo mundo acha que ele precisa de doze, né? Pronto. Pronto. Aí, se não é totalmente durável, né? Ele só precisa... Dez. Eu estou falando... Dez. Dez. Doze. Todo mundo acha. Um, dois, três, três, quatro... Pode ser esse bloco mesmo Galera, eu posso Enfeitar aqui do lado, galera Sem problema algum De fazer um portal bem top Tipo, portal Do sei lá o que Pode vir um caminho aqui Pronto, galera Muito bom, gente Espero que você tenha gostado Esse foi o Galera, eu acabei Vim instalar o mod, galera Eu vou fazer o Herobrine aqui Vida, galera Vou instalar o mod Vim instalar o Herobrine Vim instalar o Herobrine Vim instalar o Herobrine Desculpa aí, tá, galera E pronto No meu mod, agora eu vou precisar Da cabeça do Steve Ah, não Entrei de novo naquilo lá, hein, galera E aqui está O Herobrine Bom, gente Foi esse vídeo Espero que você tenha gostado Um grande abraço E fui Tchau